Olá, bom dia! Eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil. Hoje a gente mostra pra você que a fronteira do Brasil com a Venezuela está fechada por ordem do presidente Nicolás Maduro. Ele tenta barrar a entrada de ajuda humanitária solicitada pelo autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Mas o Brasil mantém firme a posição de mandar os mantimentos pra lá. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar faz hoje uma grande operação de combate a roubo de carros em 18 bairros da capital e também em 4 municípios da Baixada Fluminense. Você vai ver também como vai ser a tramitação da proposta de reforma da Previdência que está lá no Congresso Nacional e a gente também mostra pra você de detalhes como, por exemplo, como serão as regras de transição para a aposentadoria. Essas e outras notícias você acompanha ao longo do dia nos veículos da IBC, a empresa Brasil de Comunicação. Tchau!